Olá, meu nome é Miguel Coco e sou hipnoterapeuta. Vou estar com vocês a falar sobre jogo patológico. Jogo online, jogo offline, estamos aqui no Estoril, em Portugal, aqui mesmo à frente do casino do Estoril. Às 4 da tarde, esta zona aqui vai estar completamente cheia de jogadores. Muitos deles vêm jogar por recriação, outros deles vêm jogar por compulsividade e obsessão. É disso que vamos falar, jogo patológico e hipnose. Quais as formas que podemos utilizar com hipnose, ferramentas, técnicas, práticas para ajudar o jogador patológico. Obrigado, um abraço.